Quero também aqui convidar todas as pessoas da cidade que desejem conhecer os maiores equipamentos de resgate de vulnerabilidade, tirando pessoas da vulnerabilidade, dando para pessoas direitos de cidadania, que é o programa JEC e MEC, Escola de Promoção à Vida, inauguração dia 17, às 9 horas, rua Eduardo Sá, em frente à Câmara Municipal de Eusébio. O que é isso? Inicialmente nós beneficiamos os bons alunos. No primeiro ano, tivemos 91 premiados. Ampliamos para todas as salas de aula do nosso município. Cada uma sala de aula tem um aluno do primeiro ao nono ano, escolhido como o melhor da sala e ele ganha uma bolsa de R$ 200,00 durante 12 meses no ano seguinte e este ano nós temos 301 alunos ou alunas incluídos nesse benefício. É o PEP, é o Estudante Padrão. Isso tem estimulado muito a que os outros busquem esse benefício. E aquele que ganhou tem orgulho de dizer, eu sou aluno do PEP. Mas tem pessoas que por um motivo ou outro, por esses destinos da vida, não está caminhando, trilhando o caminho do desenvolvimento pessoal. E por isso nós criamos o Jovens Exercícios da Cidadania para Homens e Mulheres Exercícios da Cidadania para as Mulheres. E essa escola, que é a Escola de Promoção à Vida, que irá ter durante dois meses noções, noções de cidadania, noções de vida para essas pessoas e depois profissionalização e engajamento na vida cotidiana do povo de Eusébio, esse pessoal estará a partir do dia 17, iniciando já os trabalhos. Portanto, esse grande equipamento que premia o bom na escola e da oportunidade de resgate da autoestima e do direito de cidadania, do direito de cidadão, de cidadã, de jovens e adolescentes, ele será com certeza um modelo para o Brasil. Mais um que a nossa cidade contribui para que as outras cidades nos imitem e façam o melhor. Um grande abraço. Continuo contando com vocês nesse espaço do café para me trazer informações para que nós possamos cada vez mais administrar melhor a nossa cidade.